Salve, amada igreja, que a paz do Senhor, nosso pastor Osmar, que faz presente aqui, graças a Deus, nosso pastor Olival, aqui quero deixar um versículo das irmãs da Rosa de Saron, do ciclo de oração, que diz assim, Salmo 91, 12, diz, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que Deus venha abençoar o Senhor, sua esposa, sua família, que nós amamos muito o Senhor aqui, o Senhor sabe que a segunda vez que está passando por aqui é uma benção. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e a sua família. Amém. Deus abençoe grandemente o Senhor, sua família, que a paz do Senhor, que a paz do Senhor, O ensino que era o companheiro Pra você é o caminho E em sua palma da mão Era você Se a tarde mais molha o seu rosto Sai pra ele que me enxerga E em sua palma da mão 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 Sai pra ele que me enxerga E em sua palma da mão Só vai ser cedo Está protegido Pela sua paz Nessa vida, vem abençoar E na outra vida, vem a salvação Me amar o Senhor, vem todo o nosso forte pra te defender Pra trocar a água na massa pra nos defender É assim, cresci-te Não deixa, deixa parar com quem exerce o seu Por amar você, vem hoje em dia, acende para o sol e boa Se resiste o povo, a manhã de uma rua Por amor, por amor Vem para o poderoso, grande vencedor E este ano mais desrescido Está protegido pelas suas mãos Nessa vida, vem abençoar E na outra vida, vem a salvação Por amar você, vem todo o nosso forte pra te defender Vai trocar a água na massa pra você É assim, cresci-te Não deixa, deixa parar com quem exerce o seu Por amar você, vem hoje em dia, acende para a sol e boa Se resiste o povo, a manhã de uma rua E na outra vida, vem hoje em dia, acende para o nosso forte pra te defender Vai trocar a água na massa pra te defender É assim, cresci-te Não deixa, deixa parar com quem exerce o seu Por amar você, vem hoje em dia, acende para a sol e boa Se resiste o povo, a manhã de uma rua Por amor, por amor Vem para o poderoso, grande vencedor Por amar você, vem hoje em dia, acende para o nosso forte pra te defender